Jonathan, obrigado a quem tiver na luz, quem tiver no som, que as precisam de todo mundo, é o neto, é o vovô, todo mundo, o rock. Amor, meu grande amor, assim com as pessoas, com as paixões e as palavras. Me vejam os seus olhos, na minha cara lavada, me venha sem saber, se sou fogo, se sou água, salada, amor, 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 meu grande amor, me chegue assim bem de repente. Amor, meu grande amor, meu grande amor. 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 Porque eu nascido, 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 nascido Pra adorar você Você está me olhando